Eu adoeci por dentro e por fora de mim E a palavra de ordem era desistir Então foi aí que eu adoeci por dentro e por fora de mim E a palavra de ordem era desistir Aí eu te encontrei então Transformou meu coração Jesus mudou minha história E que grande transformação Eu sei que o mar é lindo sim O sol hoje brilha pra mim Descobri que a felicidade Não estava onde disseram pra mim Eu era feito um vulcão Adormecido em solidão Mas houve uma erupção Jesus entrou no meu coração Felicidade Não é um momento de ápice É um estado de espírito Hoje desculpa Procurei Mas não achei A felicidade Que tanto sonhei Procurei no mar Procurei no ar Não consegui encontrar Minha intenção de ser Minha intenção de O que eu não sei 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 Tchau, tchau.